Glória, Santo, 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 Deus nos guardeis, Deus nos salvamos. Ao voltar, Jesus, que estaremos e querer qualquer população. Ao voltar, Jesus nos guardeis, Deus nos guardeis, Deus nos guardeis. Deus nos guardeis, Deus nos guardeis, Deus nos guardeis. Deus nos guardeis, Deus nos guardeis. Deus nos guardeis, Deus nos guardeis. 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 Deus nos guardeis, Deus nos guardeis. Deus nos guardeis. Santa União